Fala pessoal, olha aqui mais uma tentativa de customização caseira nesse Orion 16 polegadas Solo Pro Ele acabou empenando, virou um taco shell, que a gente chama Tentaram martelar o prato e aí ele acabou perdendo a forma e o som também Ficou bem distensionado, foi amassado Eu vou salvar esse prato aqui, eu vou remartelar ele, vou tirar o peso, tirar esse empeno E botar esse prato para funcionar de novo, vamos lá então Basicamente o martelamento ali foi feito para tirar esse empeno Mais concentrado na parte de cima do prato Aí não está mostrando toda a etapa de martelamento, mas dá para ter uma ideia E utilizando bastante a mesa plana para ver se ele realmente tinha perdido o empeno E aí eu fiz um torneamento para ele ficar um fast Por ele ser 16 polegadas, não dá para extrair muito sustento de um prato nessa medida Mas ele ficou controlado e muito musical, conforme vocês vão ver aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL